A ANA está obrigada a fazer investimentos necessários para acompanhar a procura. Esses investimentos não teriam grande impacto se não fossem desbloqueadas um conjunto de situações. O investimento que hoje aqui destemunhamos do novo sistema Top Sky, bem como algumas melhorias na gestão do espaço aéreo que têm que ser articuladas entre a ANAC, a ANAC, NAVE e a Força Aérea, que neste momento estão em curso, vão permitir melhorar significativamente a operação do próprio Lisboa e também criar condições para que a ANA cumpra o contrato de concessão e faça os investimentos que são previstos. Estamos a falar também de espaço aéreo. Estamos a falar sobretudo de questões de espaço aéreo e pequenas melhorias no espaço físico, mas o mais determinante é mesmo este sistema. Este sistema permite, por exemplo, a reduzir de 6 para 5 milhas a distância entre aeronaves e isso juntamente, como eu disse há pouco, com outras melhorias. Nenhuma destas melhorias isoladamente tem qualquer impacto, mas todas em conjunto podem ter. E como o aeroporto Humberto Delgado continuará a ser, durante os próximos tempos, o único aeroporto que estamos em Lisboa, importa, obviamente, melhorar na medida do possível a operação. Não estamos tanto a falar do aumento da capacidade, mas sim da operação, ou seja, para os movimentos que já têm e eles ocorrem com maior normalidade, com menos atrasos. Isso tem benefícios para toda a gente, para todas as companhias aéreas que usam o aeroporto de Lisboa, para os portugueses em geral e para quem nos visita. E espaço físico no terreno? Também, mas o mais importante é mesmo o espaço aéreo e a melhoria deste sistema. Podem ter impactos muito significativos e isso é determinante para a melhoria operacional do aeroporto. Porque as obras no aeroporto ainda não arrancaram e isso quer dizer que o verão vai ser difícil? Dei um apontamento final. Muitas vezes a Ana dizia que não fazia os investimentos sem a resolução destes problemas. Estamos a resolver estes problemas. Está na hora da Ana fazer os seus investimentos. Muito obrigado. Obrigado.